A autoridade está na hora do trempão de Mardugá, que é dirigido para o Rio de Santa Marta, que também estava tendo um caso de tiramento com o mestre a tomar lugar. Na chegada no sítio, a vim topa com um hombro dormindo meio meio de caia com diferente perforação de bala e na primeira vista, não estava tendo um senhal de vida. Mas agora, a pedi para ambulantes para ir no sítio, que confirmar que o hombro aqui é o sítio, um com, em todo caso, uma roupa, mas uma roupa grave, e a pedi para que o doutor de polícia vá para ir no sítio, para verificar um ou outro. Em Hombro, nós temos visto um tipo de rastamã, que é de cruelmente assassinar na Cruz de Santa Marta e o motivo de que o caso ainda está bom de investigação. A polícia, que está no sítio, a pedi para a riqueza e também ter o deibine para pôr a raça e parte, nós temos visto de investigação mais além do sítio. Força também na família e defunto, pelo que trata de pérdida sensível.